Ah, é pra rapidinho aproveitar que tu tá na bicicleta. Não tive que fazer isso. O que? Comprei. A blusa? Horrível, meu Deus. Rapidinho, só te gravando aqui pra mandar pro o doutor que ele pediu. É isso, meu Deus. Só te gravando aqui pra tu ver o negócio. Olha aqui, como é que... Coisa horrível, cara. Meu Deus. Ficou legal, né? Por que que é isso, meu Deus? É pra mandar pro... Já tá bolado, nem falei ainda pra que o quieto já tá assim. Fala. Tem um amigo meu, faixa preta da estética, tá se formando agora. Faz negócio de harmonização, que nem eu fiz. Não entendi nada. Faixa preta da estética tá se formando agora. É, pô, amigão, é bom te falar. O que que é faixa preta da estética? Cara bom, cara bom, cara bom estética. Tá se formando agora em harmonização. Ele fez EAD, né? Ele aprendeu online a fazer harmonização. Aí ele falou, pô, Matheus, eu tô precisando de um modelo aqui pra fazer a minha primeira, né, harmonização. Você já não fez, pô? Não, mas eu não fiz com ele, não. Tá malucado, tá se formando agora. Aí eu falei, pô, meu pai é um cara bom pra isso. Aí ele falou, é verdade. Ele que falou, na verdade. Me perica! Como aí, cara? Rapidinho, deixa eu te explicar mesmo. Me perica! Você já começa falando, não deixa ele explicar. Aí ele falou pra mim, é, teu pai é melhor, porque ele é coroa, então se ficar feio, não tem muito problema, porque ele não sai muito. Aí eu falei, é, porque eu saio, então não tem como, né? Você já tá casadão aí, se ficar feio, não tem problema. Aí ele falou, traz teu pai aqui, como ele é o meu primeiro, eu vou pagar R$200 pra ele. Porra, acabou! Acabou! Ou tu vai continuar falando esse monte de... Deixa eu... Então, aí ele falou... Explica o quê, cara? Calma, cara. Aí ele falou, deixa... Eu vou dar R$200 na mão dele pra ele deixar eu fazer o... Mas vai ficar maneiro, vai ficar que nem eu te mostrei no vídeo agora. Ah, vai deixar teu maxilar quadrado. Aí, calma. Não, não calma. Tá bom. Não calma, não. Porra, o cara se formou agora. É o faixa preta. É o fodão. Porque o pai é um coroa. Aí não tem problema se eu errar. É isso, cara. Porra, cara. Porra, que ideia. Não queira essa merda pra aqui, cara. Mas o cara é bom. O cara estuda. Ele fez EAD. Fez dois anos de curso online. É tão bom que tem que pagar pra alguém fazer. Não, então. Porque ele quer pegar... Ah, pai. Tu vai fazer, não vai. O cara vai fazer um presente. Não, não vou fazer, claro. O cara tem um presente de aniversário, pô. Ele falou, pô, teu pai é germiniano. Traz ele aqui. Germiniano. Eu sou germiniano. Calma, cara. Germiniano. Porra, que tu tá gêmeos. Calma, que tu tá vermelho, cara. Calma, cara. O cara só falou... Que isso, cara? Fala, Alexandre. Seu sumido. Eu vi aí no status que você tá precisando de dinheiro. Ah, eu não sei se você já tinha saiba ou se eu já cheguei a falar com você alguma vez sobre isso. O que foi, pai? Peraí. Só um minuto no telefone. Soubedo. Soubedo, sei lá. Soubedo, cara. Desculpa, Alexandre. Meu pai perturbando aqui. Não sei se você já soubedo que meu pai, às vezes, ele faz... Calma aí, pai. Rapidinho, coisa boa. Fala direito. É, ele faz serviço... Ele faz serviço de agiota, às vezes, pra alguns amigos meus. Ele pega o dinheiro e empresta pra quem tá precisando. Calma aí, pai. Pelo amor de Deus, cara. Só um minuto. Eu tô te ajudando. Pelo amor de Deus, meu. Para. Desliga aí. Peraí. Desculpa, Alexandre. Já te ligo. Peraí. Porra, graça, cara. Posso falar só um segundo? O cara é evangélico. Ponta firme. Ele não é nenhum malandro. Ele vai pagar. Vai pagar o quê, cara? O dinheiro. Que dinheiro? Eu vou emprestar dinheiro pra ninguém, cara. Eu sou agiota. Eu tô trabalhando com ele aqui. Coisa boa pra gente. Vai pagar o juro. Pode você. Não, tá bom. Eu vou... Me bota nessas tuas. Tá bom, tá bom. Eu vou dar meu dinheiro, mas eu tenho que botar você, pai. Porque eu tenho cara de bobo. Se eu falar que sou eu, ele não vai pagar. Se eu falar que... Você tem cara de maluco. Aí ele paga. Vai ficar comigo, ele vai pagar. Se eu falar que sou eu, ele não vai pagar. Deixa comigo, deixa comigo. Agiota maluco. Deixa comigo. Não me bota nessa merda. Que isso? Não me bota nessa merda. É rapidinho, cara. Porra. Porra, cara. Não sei o que tá vivendo um pilantra, cara. Boa noite, galera do Instagram. Eu tô aqui hoje caracterizado de Tom Cruise pra fazer um pedido muito especial pra vocês. Como vocês sabem, dia 26 é o aniversário do meu pai. E dia 26 estreia nos cinemas o filme Top Gun do Tom Cruise, o qual meu pai é muito fã. E eu queria pedir a ajuda de vocês pra formalizarmos uma vaquinha pra conseguir levar meus pais no cinema. Eu sabia que você ia... Cala aí, pai. Tô falando pra te ajudar pra ele atuar o cinema. Eu não quero ajuda de ninguém, não, mas... Eu queria pedir muito... Eu queria pedir dinheiro. Ele fica assim porque não tem cultura. Ele precisa assistir filme. Para a igreja. E quem é que vai pagar o cinema? Eu sou eu do meu dinheiro pra você. Porra, quem é que eu paguei essa porra? Eu pago... E aí E aí Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aí o bolinho pra você É hora de dormir, né, Carvalho? É hora de dormir, né, Carvalho? Filma de frente aqui, cara. Já acordou? Que susto. Aí, presente pra você, muito especial. Está aqui a reserva confirmada da nossa viagem pra Europa, dia 20 de junho até julho. É hora de dormir. Aí, pai. Vou desligar a luz da sala aqui, só um segundinho, tá, pra fazer o negócio aqui? Pra que essa dela, irmão? É só pra fazer o negócio aqui rapidinho. Vou só desligar, mas pode ficar aí, pode ficar lendo aí, não tem problema, não. Tem que ser aqui, né? É, é bom que você esteja aí também pra ficar ciente. Vou começar aqui rapidinho, tá? Deixa eu concentrar aqui. Fala, galera. Eu tô filmando aqui a minha situação pra vocês verem como é que tá aqui em casa. Acabaram de cortar a nossa luz, já não bastava não ter nada pra comer. Porra, eu sabia! Calma aí, pai. Não, eu já sabia que tu ia ficar mais nessa merda. Fica estressado assim, fica estressado. Pá! Meu pai já tá indignado aqui com fome, ele tá querendo bater tudo aqui em casa. Calma aí, pai, peraí, eu preciso pagar viagem pra Europa. Eu tenho que pagar viagem pra Europa. Eu não falo que tinha dinheiro. É que tinha dinheiro, eu tenho que pagar uma giota, né? Que eu peguei o dinheiro. Porra, tu me dá presente, pega o dinheiro com a juana, galera. Eu vou pegar como? Que porra! Caralho, cara! A fome tá descontrolando. Aí, pai. Pai. Oi. Tá tranquilo aí? Tu pode me ajudar rapidinho um negócio aqui pra gravar? Que é um planejamento que eu tô fazendo com a Ambev. Eu fui lá pra São Paulo, te falei, né? Ambev? É, que eu ia pra São Paulo e tal. Aí eu fui conversar com eles, a gente elaborou um negócio aqui, maneiro. Aí eu vou fazer a primeira parte desse projeto. Eu vou gravar aqui agora pra convidar. Você grava aqui pra mim? Gravo. Você tá filmando a quem? Você mesmo? Tô me filmando aqui, ó. Só segura assim pra você me ver aqui, tá? Tá. Vou começar aqui. Fala, galera! Matheus Costa aqui e venho anunciar pra vocês um novo projeto meu em parceria com a Ambev e as garrafas retornáveis da Ambev. Bom, iremos começar semana que vem uma mansão tiktokers aqui em casa. Serão 20 tiktokers aqui em casa durante duas semanas gravando todos os tipos de conteúdos que vocês possam imaginar. dancinha, brincadeiras, trends. Peraí, Matheus. Peraí, só um minutinho. Você tá marcando. Você marcou isso sem falar comigo? Não, eu não. Eu e o Ambev. A gente tá fazendo esse planejamento. Eles vão dar um... E o Ambev e o pessoal vai ficar aqui em casa? É, mas eles vão soltar um dinheiro aí pra isso, né? Não vão também... 20 pessoas aqui em casa? Duas semanas só com o problema. Você percebe melhor aí. Mas... Mas... Rapidinho. Por favor, é uma parceria importante que eu vou fazer. Os caras só vão ficar aqui em duas semaninhas dançando, brincando. Qual o problema, pô? Matheus, como é que vai botar 20 pessoas aqui em casa, cara? Mas você vai dormir lá no teu quarto, no meu quarto? Não vai dormir quase nenhum, não, Matheus. Olha só, não marca essas coisas. Pode só gravar pra mim? Não, não posso. Não posso, porque você já tá fazendo o que eu tô pedindo. Você não quer... Por favor, só grava aqui, depois a gente vê isso. Porque o Ambev já pagou a passagem de todo mundo. Tá vendo o TikTok lá de outro país pra vir, pra ficar aqui na nossa casa. Não faz isso comigo, Matheus. Vai ficar em hotel, Matheus. Não vai ficar aqui, pô. Que não vai ficar. Tá bom, tá bom. Só grava. Depois de ver isso, depois de ver isso. Não, não. Fala que vai ficar. Ó, até pode fazer uma reunião aqui, tudo bem. Agora, ficar aqui não dá. Vou falar com eles, vou falar com eles. Só gravar um só segundinho, só segundinho. Só pra fazer, só pra fazer a entrega. Serão 20 TikToks aqui em casa, duas, duas semanas, dançando, interagindo, fazendo um vídeo de diversos tipos de conteúdo. E tem TikTok até estrangeiro. 20... Calma aí, pai. Pera aí. Não vai, pô. Você tá testando meus limites, cara. É, rapidinho, só... Mas como é que você vai botar 20 pessoas aqui em casa, cara? Não me... Eu quero que você me explique isso. Mas depois de ver isso... Vai trazer os caras lá de não sei da onde pra ficar apertado aqui em casa. Depois de ver isso, deixa eu... Não, não tem como, cara. Não, não tem como, cara.